As Forças Armadas saem com uma nota desproporcional contra mim. Eu acho que agora que o SNI soltou a minha ficha, parece que eles vão entender que isso não me intimida. Não me intimida ele, não me intimida o Macaguariba, não me intimidam. Nós vamos investigar, vamos investigar. Senhora Emanuele, eu estou falando para a senhora que iremos tomar essas atitudes, caso a senhora não responda. Se a senhora acha subjetiva, a presidência entenderá que não serão subjetivas. Eu só estou lhe avisando para que depois não diga que a gente cometeu uma arbitrariedade. Arbitrariedade em mandar recolher um mentiroso que foi exonerado pelo governo porque estava negociando propina de um dólar por vacina num bar, tomando o shopping. E o governo alvorçado. Os membros do governo aqui em defesa, dando entrevista. É um absurdo. O presidente está... Abuso de autoridade. Abuso de autoridade são as mortes. É omissão. É ser complacente com um governo que não tem um milímetro de solidariedade. Um presidente que é incapaz de ser solidário aos brasileiros. Um presidente que abre a boca para sacar contra quem o se contrapõe a ele. Um presidente motoqueiro. O Brasil tem um presidente motoqueiro que, em vez de ir nos estados, no município, e visitar um hospital, e visitar uma família que perdeu um ente querido, vai assacar contra os adversários. É uma pessoa que não tem sensibilidade. Agressor de mulheres. Gosta de gritar com as mulheres, mas adora de andar de moto. Grande motoqueiro o Brasil tem. Péssimo presidente o Brasil tem.